A droga em cima da mesa foi apreendida nesta madrugada de sábado em Tailândia, nordeste do estado. De acordo com a equipe do GTO, que fez a apreensão da droga, ela foi encontrada em posse de Francisco das Chagas Conceição Filho, de 27 anos. Ele também foi preso. A prisão do entorpecente, prisão de Francisco, aconteceu após a polícia militar fazer rondas na ocupação Daniel Berg. Francisco caminhava de maneira suspeita, o que acabou chamando a atenção dos policiais. Na tentativa de abordagem, Francisco percebeu a aproximação da viatura e tentou fugir do local, e acabou sendo alcançado. Na revista, a equipe do GTO encontrou seis pedras da droga conhecida como ox e um aparelho celular. Diante deste flagrante, Francisco acabou confessando que, durante a tentativa de fuga, havia deixado cair alguns papelotes de maconha e que, em sua residência, havia deixado um aparelho celular da marca iPhone. A equipe do GTO fez buscas minuciosas pela área e acabou encontrando 23 papelotes de maconha. Diante do fato, Francisco recebeu vó de prisão e foi apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, junto com todos os objetos. Esta é a segunda vez que Francisco vai preso por cometer crimes aqui no município.